O DJ Alpha te convoca pra sentar na piroca É a tribo do funk na parada Eu acordei bolado, mas lembrei Que é final de semana, sexta sem lei E não vou me estressar Joga logo pra mente pra tranquilizar As novinhas tão no pique Mas tá de tão loucona de lance uísque Hoje tem bala, eu vou brotar Vê as bunda mexendo pra lá e pra cá Vai descendo, vai descendo Imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo Vai subindo, faz um movimento Vai descendo, vai descendo Imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo Vai subindo, faz um movimento Vai descendo, vai descendo Imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo Vai subindo, faz um movimento Vai descendo, vai descendo Imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo Vai subindo, você não agotou Só de sacanagem, eu vou brotar Tu pá, pá, pá Pá, 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 pá Bota a linguinha pra fora, porra Mamãe é pica piranha Bota a linguinha pra fora, porra Só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar Mamãe é pica piranha Bota a linguinha pra fora, porra Mamãe é pica piranha Bota a linguinha pra fora, porra Mamãe é pica piranha Bota a linguinha pra fora, porra Só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar Eu te chupo do micho pra que putara E a gostosa Eu te enche o puto, me chupa que putaria gostar Bota saca, saca, bota, bota o dedo na minha chata Bota saca, bota, bota o dedo na minha chata Bota saca, bota, bota o dedo na minha chata Bota saca, bota, bota o dedo na minha chata O cachorrão eu vou dar surra de chota Pro alfã eu vou dar surra de chota Me saca, me bota filha da puta Bota, 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 bota Você que eu dou golpe novinha, não enrola que eu tô de marola doido pra te ver Mais tarde cê brota na base, nem rola se eu te pegar vai ser tipo privê Tô rebolando, gostoso, sarrando, demais, só gostosa Ai que isso, como é bom foder sem compromisso Ai que isso, como é bom foder sem compromisso Ai que isso, como é bom foder sem compromisso Porque esse sorriso, safado, vai fazer o que prometeu Vai mamar eu, ó, porque você prometeu Vai mamar eu, ó, porque você prometeu Vai mamar eu, ó, porque você prometeu Quando o PH seca lá no YouTube foder Vai mamar eu, ó, porque você prometeu